Vamos começar com a conserva de pimentas, viu, Cláudia? Conserva de pimentas, que você vai fazer com a dedo de moça, né? Eu vou fazer com a dedo de moça, mas você pode fazer com a pimenta que você tiver em casa, com a pimenta que você quiser. Dá licença, vou dar um recadinho pro meu marido. Marido, presta atenção, porque nós temos essa pimenta em casa, enquanto eu tô aqui, você faz a conserva aí, tá bom, Mi? Isso aí. Dei o recado. Porque nós temos o pezinho dessa pimenta e tem bastante pimenta lá. Como é que eu faço? As pimentas bem higienizadas, limpas, né? A gente seleciona o fruto bem bonito, sem estar murcho, sem estar podre por dentro, né, Cláudia? Aqui eu fiz cortada. Você pode fazer inteira, mas aqui eu cortei elas. Aí eu pego um vidro esterilizado, eu esterilizei no forno, coloco lá bem lavadinho, ponho no forno, deixo meia hora, tá bom? No forno? Você põe com a boca pra cima? Com a boca pra cima ou deitado. Hoje eu coloquei assim, deitado, ó. No forno? No forno. Eu faço numa panela com água, mas pode também, né? Pode, claro. Deixa eu ferver. No forno é mais fácil. Enquanto você põe as pimentas dentro do vidro, eu queria dizer que a pimenta já faz parte do agronegócio brasileiro, sabia? Ela entra no comércio das hortaliças e alcançou, inclusive, um volume maravilhoso de cerca de 9 toneladas de exportação, num valor aproximado de 18 mil dólares nos últimos 3 anos. Agora, 9 toneladas de pimenta é pimenta que não acaba mais, né? É muito pimenta. Porque a pimenta é leve. E os maiores produtores são Espírito Santo e o estado do Pará, esses dois estados. A pimenta do reino é a mais cultivada nesses dois estados brasileiros, que chega a produzir 17 mil toneladas por ano. E você sabia, Roberto, que os tailandeses e os sul-coreanos são os maiores consumidores de pimenta, vários tipos de pimenta, mas são os maiores consumidores de pimenta do mundo. Olha que beleza. Esses dois aí, né, desses dois países, eles chegam a comer de 5 a 8 gramas por pessoa. Olha. Por dia. É bastante pimenta. Verdade. Eles devem ser tudo magrinho lá, porque a pimenta aumenta o metabolismo, emagrece. Será que emagrece mesmo? Não sei. Você vê que lá não tem muita gente gorda não, né? Eu como pimenta todo dia. Não preciso de falar mais nada, né? Ah, vai. Cala a boca. Já acabou com a minha teoria. Tá vendo como acaba? Eu como pimenta todo dia. Você come bastante? 5 a 8 gramas? Não, come um pedacinho assim, ó. Só um pedacinho? Esse aqui que tá na minha mão, ó. É, então eu vou dizer. Come a pimenta e assista o programa após a culinária dele, porque vai ter um preparador físico aqui pra dizer como você emagrece, tá? Porque só a pimenta não tá dando. É verdade, ó. Bom, e aí, irmão? O vidro você escolhe ao seu gosto, tá bom? Aqui eu coloquei umas inteiras, olha. E eu nem vou completar ele, porque nós vamos fazer esse aqui, tá bom? Tá, tudo bem, melhor. Tá. Aí eu coloco uma folhinha de louro, que é pra dar um sabor e uma cor. As pimentas você só lavou? Só lavei e sequei, tá, Cláudia? Não pode estar molhada, porque senão ela estraga. Aí você coloca aqui dentro duas folhinhas de louro. Uhum. Nas laterais, ó. Pode pôr até mais. Um dentinho de alho você pode pôr inteiro. Na mesa eu coloquei inteiro. Esse aqui eu vou pôr picadinho, ó. Dois dentinhos de água. Depois de quanto tempo essa pimenta vai estar boa pra consumo? Boa pergunta sua. Pra ela estar gostosa mesmo um mês, tá bom? Um mês. É. Agora eu vou fazer uma solução aqui. Presta atenção aí, hein, Douglas? Pra não errar no molho de pimenta aí. Quem gosta de comer tem que saber fazer. É ou não é? É verdade. Aqui, Cláudia, olha. Vinagre. Esse aqui eu estou usando de álcool, mas pode ser qualquer tipo de vinagre. Tá bom? Eu já vou passar aqui, ó. 300 gramas aproximadamente pra esse tipo de vidro de pimenta de sua preferência. Pode ser qualquer uma, então. 300 ml de vinagre de álcool branco. Isso mesmo. Mas pode ser o de maçã. Qualquer um, é. O branco, ele fica transparente. Olha as nossas garrafas pra você ver. Fica mais bonito, né? Fica. Duas colheres de sopa de sal. Vai bastante sal. Vai bastante sal, porque o sal vai agir como conservante. O sal e o vinagre. Polhinhos de louro, que ele já pôs e dentinhos de alho. Isso. E não vai azeite? Se você quiser pôr... Eu gosto de pôr azeite. Eu vou pôr um pouquinho. Você vai ver como eu faço, ó. Eu faço essa solução, podendo ser aqui cachaça, podendo ser só azeite também. Aí eu venho aqui, ó. Vai faltando um dedinho. Eu venho aqui com a azeite, ó. Porque um dia eu vi que o azeite deixa ela mais ardida, né? Muito ardida, é. O azeite, a pimenta tem uma fibra solúvel e ela só é solúvel na gordura, no óleo. Ah, por isso que se você não quiser ter um ardido, não coloque azeite. Aí. Se quiser que arda, é mais legal, né? Olha que bonito, ó. Ah, eu gosto ardida. Eu também. Aí não posso comer. Eu ponho em geladeira? Não. Se você quiser pode, mas em temperatura ambiente, viu? Vai durar quanto tempo? Ela dura três meses. Três meses? É, ela não perde. Porque aqui, ela não foi pasteurizada. É uma conserva de pimenta simples, caseira, tá bom? Então, somente três meses. É? É. É perigoso comer de preciço? Não, não é perigoso. Ela pode acontecer de querer estragar. Tá bom. Tá, mas não é perigoso. Então, sugestão de preço. Aqui em São Paulo, pagaria quanto? Se fosse pra... Vender. Pra gente vender, um vidro desse aqui, trinta reais. E gastou quanto? Vamos dizer que nem dez. O vidro se aproveitou, que eu conheço esse vidro, é de piques. Não é, né? Daquele cornichão, aquele pepininho, não é? É. Aí, se a pimenta você plantar, corta uma pimenta, joga a semente na terra. Vai nascer tudo. E o lourinho, gente, que você pode ter em casa, não gastou nada. Eu já volto, então. Tá bom? Pra gente começar o lagar. Tá, jóia. Vamos voltar aqui, porque agora o Roberto vai fazer uma coisa que é muito gostosa, que serve pra festinha. Não tá dando pra dar festona, porque a pandemia tá aí pegando, pegando, pegando. É verdade. Então, tem que manter uma certa distância, não pode aglomeração, mas de máscara, às vezes, só pra família, dá pra fazer. E é um sanduíche maravilhoso. Tá um cheiro no estúdio. Conta aí, Roberto. Tá bem gostoso, né? Tá mesmo. Um sanduíche, na verdade, nós iremos fazer, Cláudio, um lagarto em conserva, tá bom? Aí, ele é feito na panela de pressão, tá? Olha que carne bonita, olha. Bonita, né? Bonita mesmo. Que carne bonita que tá essa. Ela é mineira ou é paulistana? Ela é paulistana. É paulistana, tá boa, tá bonito. Porque como ele é de Alfenas, Minas Gerais, às vezes ele traz as carnes de lá, né? Pois é, é verdade. Um lagarto limpo, e esse tá bem limpinho. Isso mesmo, bem limpinho. Tem gente que não gosta de fazer lagarto, porque diz que o lagarto é uma carne mais seca. Mas, na verdade, não. Não é, viu, Cláudio? Depende muito. De como faz, né? Em conserva fica muito bom. Fica, fica. Eu vou mostrar. Posso mexer naquela carne? Pode. Dá um garfo aqui. Eu vou mostrar aqui. Vem cá, Paraíba, mostrar comigo. Paraíba é nosso câmera. Ê, Paraíba! Tricolor, tricolor. Ê, ganhamos de novo do Flamengo. Desculpe, né, quem torce aí pro Flamengo, mas nós fomos bem a beça. Olha aqui, ó. Ó que delícia essa carne. Cortadinha fininha. Agora, imagine cortada bem fininha, essa carne com esse pãozinho francês, ou pega logo a bengala ou o filão. Nossa. Ô, delícia, hein, Cláudio? Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom, um lagarto limpo, uma cebola cortada em cubos. Olha, essa carne você não precisa dourar ela, tá? Não? Não, você vai direto na panela. Uma cebola em cubos. Ah, você quer ir junto? Vamos junto. Seis dentes de alho picados. Sal a gosto. Repete aí a quantidade de sal, que eu acho que é o que mais pega pra quem não cozinha muito, né? Isso, para cada quilo de carne, uma colher de sopa rasa. Aqui eu vou diminuir um pouquinho que nós vamos entrar com tabletes, tá, Cláudio? Tá bom. Ele já contém sal. Já. São três tabletes de caldo de carne. Isso. Que vai conferir, né? Conferir sabor. O caldo de carne vai conferir sabor. Isso mesmo. Duas folhinhas de louro. Duas folhas de louro. Nosso louro tá indo. Nossa, tá acabando essa semana, né? É, tá acabando. Duas folhas de louro. Olha, eu não quero falar nada, viu? Mas eu quero falar lá pro seu cunha, doutor cunha, que eu não recebi louro nenhum. Ele não me entregou. Calma que eu vou te entregar. Tá guardado. Tô esperando, meu galho de louro. Um copo de azeite. Vai tudo na pressão? Vai tudo, tudo na pressão, olha. Um copo de vinagre. Ô, Roberto. Oi. Você deve saber, né? Fazer uma receita bem antiga. Puxa, minha mãe fazia, eu perdi aquela receita, eu tenho uma vontade de fazer em casa. Que é uma sardinha escabeche, que é feita na panela de pressão. Sei, faço super bem. Ah, não dá pra você fazer na próxima vez? Se você vier, ele está aqui semana sim, semana não. Robertão. Aqui na televisão. Robertão na televisão. Robertão na televisão, semana sim, semana não. Então, semana que vem é o Julio Cruz, na próxima ele volta e a gente vai fazer. Essa receita, ela é fácil, ela é gostosa. É sardinha, tem muito ômega 3. Muito ômega 3, isso, porque ela é fresca, né? E ela você come com pão, você come com arroz e feijão. Aquilo é muito bom e dúvida, né? É, você cozinha uma massa, você faz uma massa, um talharinho, um espaguete e depois serve com aquela sardinha. Você já fez isso? Não, com macarrão não. Fria, uma delícia com aquele escabeche. Nossa, nós vamos dizer as maneiras de comer e vamos fazer, então. E aí, depois de um copo de azeite e um copo de vinagre, para um lagarto limpo de quantos quilos? Aqui tem um quilo e meio esse pedaço. Que é bom saber, né? É bom que seja assim. E água suficiente, aí você põe água fria? Coloca o frio, porque tá tudo frio aqui, né, Cláudia? Porque se a carne estivesse bem quentinha, entraria água quente. Não daria, né? Só pra cobrir, né? Pra cobrir mesmo, porque depois todo esse caldo aqui, que vai formar um molho, nós vamos precisar dele pra dar continuidade à nossa carne. Ah, e quanto tempo fica na pressão depois do... 40 minutos. 40? Não mais que isso, porque senão a sua carne vai desmanchar, tá bom? Tá. 40 minutos aqui, passado 40 minutos, você vai retirar da panela de pressão, vai deixar o caldo à parte, vai embrulhar a carne num filme plástico ou no papel alumínio e vai levar à geladeira de um dia para o outro, porque é pra ela firmar, gelar e depois você ter fatias perfeitas e fininhas. Como você vai fazer daqui já já. Isso. Olha, não coloque a sua panela de pressão embaixo da água, não fica puxando o pino pra sair a pressão. Espera naturalmente que a pressão saia, porque isso pode ser muito perigoso. Vamos voltar pra nossa culinária. Vamos lá. Esse Jimmy tá louco, meu, colocou os preços lá no chão, viu? Tá uma loucura. Que bom, né, Cló? É, tá barato de verdade. Olha, o molhão... Ah, esse é o molho? Olha que molho bonito, ó, isso daqui em cima é o azeite que nós colocamos um copo pra cozer ali junto, né? Tá. E nós vamos ter esse resultado. Bonito. Aí eu venho com ele aqui para a panela. Ah, você parte dele. Parto dele. Nós vamos partir dele... Pra fazer o molho. Pra fazer o nosso molho, né? Bacana, hein? Olha como tá bonitinho, gente. Foi você ou foi a Luana? Foi a Luana. A Luana, que é a nossa... Ela é chefe também, né? Ela fez gastronomia e ajuda a gente aqui na cozinha. Tá lindo, viu, Luana? Vamos lá pra casa, porque o meu não fica bonito assim, vou te levar. Bom, tá aí, pimentões em três cores diferentes, se você conseguir vai ficar mais bonito. Isso, mas se tiver um só também... Tudo bem, né? Paciência. É verdade. Ou se tiver pimenta americana, eu gosto. Ah, eu também gosto de pimenta americana. Duas cebolas fatiadas. Tá, vou junto com você. Tá bom. Não pode ser muito grossa, né? Não, aqui tá cortada a julienne, mas pode ser também fatias finas. Pimentões coloridos em tiras fininhas, como nós mostramos. Isso, aqui eu tenho meio pimentão grande de cada, viu, Cló? Tá, porque eles estão... Mas é a gosto. Tão bonitos, né? Eles estão grandes. Agora, minha próxima meta é plantar pimentão lá em casa. Seu pimentão tá bonito, mas tá caro, né? É verdade. Azeite, você põe mais ou é esse? Não, eu coloco mais um pouquinho depois no final, pra finalizar. Azeitonas. Já entro agora. Sem caroço. Aquelas fatiadinhas. Isso vai ficar bom, hein? Vai. Ai, meu Deus. É hoje que eu vou cair de boca nesse pão aí. Pimenta do... Vai dar pra segurar. Pimenta do reino. Vou pôr um pouquinho, olha. Pimentinha do reino. Cheiro verde. Daqui a pouquinho eu vou entrar com cheiro verde. E como a gente gosta, eu vou colocar uma pimenta de moço picada com semente. É pra gente emagrecer. É, é verdade. Tá dando certo? Não, mas a gente tenta. Meia xícara... Mas com coisa que dá. Meia xícara de chá de vinagre. Vai entrar daqui a pouquinho, tá, Cló? Daqui a pouco, e sal a gosto. Isso. Nossa, que molhão. Olha que molho bonito. Que cheiro bom. Super cheiroso, né? Cló, levantou fervura desse molho? Delícia. Que o nosso aqui já tá quase. Eu vou deixar ferver apenas três minutinhos, nada mais que isso. Porque eu quero tudo assim, íntegro, crocantezinho. Por que essa necessidade de ferver? Explica pro povo lá. Ah, boa pergunta essa sua. Ó, a melhor pergunta do dia. Porque se não ferver, sua conserva vai perder. Ela vai... Perde um dia pro outro. Mentira. De um dia pro outro, ela vai azedar. Nós temos que ferver isso daqui pra ela durar 15 dias na geladeira. Dentro do pote fechadinho, igual aquele na nossa mesa. E agora eu entendi, porque quando faz essa espuminha... Você tem que retirar. Você tem que retirar, não é? Deixa eu explicar pra você. Você sabe que uma coisa que eu aprendi, gente... Não, também se não aprendesse nada, seria muito burra, né? Porque tantos anos ao lado dos maiores chefes... Quando eu faço molho de macarrão, acontece isso. Aí eu vou lá e retiro. Isso. Porque aí tira a acidez do meu molho. Meu molho fica maravilhoso. Além de você tirar a acidez, você está retirando as impurezas. Do molho, né? Cláudio, tudo que você estiver fazendo, deu espuminha por cima, você retira. Seja uma geleia, seja um feijão que você está fervendo, ele deu espuma, você retira, que aquilo é impureza. A gente chama de impureza, ó. Pra você ter um molho clarificado, bem bonitinho, ó. Tá vendo? Aí você mexe, ele faz mais espumas, tá? Tá. Mexe, vai fazendo espuminha, vai tirando. Vai chegar uma hora que não vai fazer mais. E outra coisa, né, Roberto? Como é pra conserva, é preciso mesmo tirar. Por isso que você falou, deixa ferver e tira. Isso mesmo. Mas experimente fazendo o seu molho de macarrão. Eu achei, até hoje, a melhor maneira. Porque, olha, o chefe já me ensinou de tudo. Põe leite, não adianta. Põe açúcar. E essa eu prendi com a félia. Olha quanto tempo faz. E comigo, você prendeu o quê? Põe no molho de macarrão? Vinagre. Ah, tá. Olha, parabéns pra você. Cabeça funciona. Boa cabeça. Graças a Deus, senão eu já estaria aposentado, né, Pedro? Não, a gente quer ser aqui por muito tempo. Cabeça boa. Ó, Cláudio, cheiro verde. Bastante. Mas o melhor mesmo é tirar a espuminha. É, com certeza. Ajuda, ajuda. Não ter acidez. Mas tirando a espuminha, não fica. Vinagre, pra dar aquela... Um pouco mais de acidez, ó. E vou apagar o fogo, não preciso de ferver mais. Ferveu três minutos, tirou a espuminha, tá bom. Agora, pega um pouquinho de azeite pra mim, por favor. Pode pôr aqui uma boa talagada de azeite. Isso é uma talagada? É, aí. Isso é uma talagada. Talaguei direito. É, pronto, olha. Tá pronto o nosso molho. Agora nós vamos montar o nosso lagarto. Tá bom. Agora, pra cortar a carne assim, ela tem que ficar de um dia pro outro, embrulhada no filme plástico ou papel ou alumínio, depois que sai da pressão e esfria. Isso. Você ensinou. Mas aí você corta com faca elétrica? Eu cortei com a faca comum mesmo. É, ela tá no gelada, você não precisa de cortar com a faca elétrica, viu? Porque, deixa eu mostrar aqui. Ó, ficou fininha, né? Fininha. Olha, que bonitinha, gente. Isso daqui fazer pra vender ou pra comer agora, amigo, amiga, com um pãozinho francês. Você vai lá na padaria, na cidade com o padeiro, pede um pãozinho bem gostoso, quente. Pois é. Delícia, hein? Eita, que bom. Nosso molho. E tem que ter bastante molhinho mesmo. Bastante molhinho. Ela tem que estar imersa nesse caldo, tá? Nesse molho. Aí depois que faz, pode comer ou tem que esperar? Pode comer. Se você quiser esperar 15 minutinhos só pra ela pegar o sabor do molho. Ela vai chupar um pouquinho a carne desse molho? Um pouquinho, um pouquinho. Olha, camadas. Eu vou fazendo aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Amazônia TV, a nossa rede TV em Paraupebas. É isso? Ah, que legal, Paraupebas no Pará. É o Genésio Filho, que é o diretor. O apresentador lá é o Wenderson. Será que é isso? Wenderson? O Andrade, o Wenderson, espero não ter errado teu nome, que pronúncia esteja certa, viu? Mas mandar um beijo aí pro Genésio. Ô, Genésio, eu tô querendo gravar aí no Pará. Combinem aí pra eu fazer um, vou te contar direto do Pará, que o Pará, hein? Belém do Pará, que ele ver o porco, o peso, né? Aquele mercado. Maravilha. Nossa, fazer uma receita com açaí. Já tô até imaginando, me imaginando aí. Um beijo pra rede TV aí, viu? Pra vocês. Olha, Cláudio, que bonito, olha. Você vai pôr no todo esse caldo. Hum. Mais carnes. Eita, que beleza. E rende, hein, Roberto? Rende muito, rende muito. Porque essa carne é partidinha fininha. Porque vai fazer um quilo e meio da outra. Mal dá um bifo pra cada um. Aqui tinha meio lagarto, você acredita? Jura. Porque eu fiz bastante pra pôr na nossa mesa, aqui só tem meio lagarto. Ah, então deu esse, mais o da mesa? Caramba. É carne que não acaba mais. Com um quilo e meio, rende muito essa carne, viu? Olha que bonito. E ele fica bem assadinho, né? Bem, tem que ficar. Muito assadinho. Olha. E tá pronto, ó. Agora é só... Deixa em geladeira. Deixa em geladeira. E se você fez no processo que o Roberto Augusto explicou, 15 dias. Você pode vender também. Porque olha, Roberto, eu tô pensando aqui. Se deu tudo isso, mas tudo aquilo que na mesa tem bastante... Pega o da mesa lá atrás pra cá, Rô. Pode trazer pra cá. Se deu tudo isso, ainda sobrou um molhinho aqui pra comer só um molhinho com pão. Chuchar um pãozinho que tem. Que fica bom. Aí, Cláudio, eu ainda faço isso aqui, ó. Se deu tudo isso pra vender, isso daí dá dinheiro, hein? Dá dinheiro. Deixa eu falar pra você, tem rô de serris por aí. Padarias nobres aqui em São Paulo. Que essa carne aqui está custando 130 reais o quilo. Nossa. Desse jeito aqui. Porque rende bastante. É, ainda... Agora vamos pegar um pão lá e vamos fazer sanduíche. Escolhe lá qual pão que você quer pra eu fazer um sanduíche pra você, ó. Peraí que eu vou lavar a mão pra catar meu pão. Mas você pode mostrar que eu pego também pra você que eu tô aqui de luva. Hã? Ah, você pega pra mim? É, claro. Era só apontar? Eita, de vez em quando a loirice fala mais alto. Não precisava pegar o pão, né? Era só mostrar. Ó, tem o francesinho comum, tem o... Esse aqui, como é que você chama? Ah, esse daí eu sei lá, nunca vi esse pão. Baguetinha. Baguetinha? É. Nossa, que magrela, eu não quero ela, não. Eu quero, eu gosto de pão francês. E esse aqui, você não vai gostar? Não, eu não vou gostar porque esse tem muito miolo. Esse daqui eu gosto, esse pão é bom, viu? Tá, então vou fazer um desse grandão. Olha, Douglas, um beijo pra você, de vez em quando ele leva às seis e meia da manhã um pão desse pra eu já meter bronca antes de vir trabalhar. Mas hoje eu vou querer no francês, porque esse francês tá tão lindo. Bonitinho, vai lá. Vai se transformar num lanche que eu já vou comer. Então pode montar agora que eu já tô olhando. Montei um aqui de tamanho família pra você ver, olha. Tá. Olha aqui que bonito, ó. Nossa, esse é lanche de tamanho família, né? Tamanho família, olha. Caramba, esse é pra festinha. É, agora eu vou montar o seu. Sanduíche de meta. Monta aí, que tá com jeito de... tá muito bom. Pois é. Muito gostoso mesmo. Tá com cheirinho maravilhoso. Alguém aqui no estúdio tem a manha de comer esse lanche aqui sozinho? Você tem, Renê? Tem? Então vai ganhar o lanche. Se tem, vai ser teu hoje. Esse lanche. Se tem a manha, eu quero ver, hein? Bota e gravou. Ó, grava, filma, que amanhã nós vamos mostrar no programa. Mas você dá conta dele inteiro? Nossa, nós vamos mostrar nas nossas redes sociais ele comendo o lanche todo. E aí vocês entrem lá no Instagram, né, Gabriel? Arroba, programa, vou te contar. Se ele não comer inteiro, eu não vou pedir pra devolver que não vai dar certo. Mas ele vai perder aqui, nunca mais vai ter comidinha. Posso cortar ele pra você? É, melhor, né? Não, não corta não. Dá aqui, ó. Então, obrigada, Roberto. Dá tua rede social enquanto eu dou uma dentada. Roberto Augusto, na arroba Roberto Augusto Culinária no Instagram, Roberto Augusto no Facebook, tá bom? Não, repete. Eu falo o meu. Falo. É, Instagram, Instagram da nossa amiga aqui, Claudete Troiano, underline oficial. E o meu, Roberto, arroba Roberto Augusto Culinária. Gente, vai lá e me convide pra ir até a sua escola. Chama o intervalo. O intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, tá?